Música Fala galera beleza? Zá, Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente na série de Minecraft, o filme E bom galerinha, hoje estamos aqui no nosso episódio número 104 né E bom, foi algum tempo que eu não vinha aqui na base inimiga né Eu quero ver o que eles estão fazendo pra se proteger né Porque velho, não tem essa de não poder entrar aqui Quando era na nossa base galera, os caras entravam toda hora na nossa base pra ver a nossa estratégia Então mano, não tem esse negócio não O que engraçado é isso né, tipo, quando é com eles não pode fazer Mas quando é com nós pode, tá ligado? Então eu vou fazer as mesmas coisas que eles fizeram na nossa base, entendeu? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui pra ver o que eles estão evoluindo, tá ligado? Tomar uma olhadinha de café aqui Que café é muito bom Beleza Nem sei de quem, base de quem que é Mas vamos ver aqui, bom Será que provavelmente é do Pig né Ahn Creio que ele não mudou nada Eu creio que as coisas do Pig estejam lá em cima, tá ligado? Aqui são as coisas mais básicas dele Provavelmente né Provavelmente Aqui são as coisas mais básicas do Pig Então aqui não vai ter muita coisa pra gente destruir Como vocês sabem Sabe que provavelmente vai ser a última guerra né galera Infelizmente aí né Mas Mano, deu muitos episódios Muitos, 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 muitos episódios Cara, então Não fiquem tristes galera Que mano, deu muitos episódios essa série aqui velho Caraca, no meu episódio Meu canal tá com mais 100 No canal do Carlos também No canal do Pig também Então velho, muito da hora né velho Bom, essa base aqui eu nem sei de quem que é Sei que ele tem muita lã velho Isso daqui é do Luiz, será? O Luiz O Luiz, se eu não me engano Ele parou de postar Minecraft a série Não, Minecraft o filme né Não sei exatamente Mas Ele parou velho Ele desanimou com a série e tal Tudo mais Sei lá Fiquei meio chateado que ele parou cara Mas fazer o que né Beleza Bom O Resende é o que mais tá apelando então né Como vocês podem ver né Ele tá fazendo umas 3, 4 camadas Desse negócio aí né Vamos ver se ele tá colocando as coisas aqui dentro Ele tá colocando Ele quer deixar a gente lento com essas Bedrock Caraca, da onde ele tirou tanta Bedrock Ah, mas ele não colocou em todas Ele não colocou em todas Pode crer Ele não colocou em quase nenhuma Beleza, beleza Beleza Beleza, vamos ver aqui dentro O que ele tá fazendo O que ele tá desenvolvendo Parece que nada Isso aqui são portais Pra outras dimensões né Ó, ele tem Bedrock Pra caramba né Pra caramba mesmo Caraca Caraca velho Quanta Bedrock Na moral velho Não sei da onde que ele tirou tanto Que o nosso foi tão foda de fazer Caraca Ele deve ter achado algum jeito de fazer mais rápido Provavelmente Vamos ver aqui É mano Ele não tá desenvolvendo nada Pelo que eu tô vendo Caraca E galera Eu já tenho o urânio Tá lá na minha base Eu não uso pra vocês Quero que vocês tenham surpresa Na hora da guerra De ver que eu tenho tudo pronto Da nuke já Tá É Vou fazer mais uma nuke Pra vir pra guerra Provavelmente Eu vou vir com umas duas nukes Então velho Vai ser muito louco Velho Muito louco mesmo Bom Eles tiraram aquela Pandora Box Que tava Uou Uou Ah Então aqui é a base deles Aqui então é a base Que isso tio Que que é isso tio Olha o tanto de mob Que que é isso tiozão Que lugar é esse mano Que lugar é esse Que lugar é esse Que lugar é esse Mano 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 Que lugar é aquele Cara Pelo amor de Deus Nossa tio Tio do céu Caraca velho Eles tem muita coisa né Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Olha isso tem muita coisa Caraca velho Na moral Bom Provavelmente vai ser muito legal Essa última guerra né galera Vai ser muito louca mano Eu vou tipo Vim com tudo que eu tenho Tá ligado Pandora Box Com Nossa Nucky TNT Espero que a gente consiga fazer um estrago aqui né Então Vamos ver Vamos torcer pra gente conseguir fazer um estraguinho aqui na base deles né Eles estão muito bem protegidos Aqui dentro Não laga mais Tá ligado Mas aqui fora Tem gente que tá usando tudo isso de carry Ela vai laga Olha isso Caraca Olha isso mano Os caras favelaram mano Os caras tão favelando mano Na moral Os caras tão favelando Bom Eu provavelmente vou fazer um túnel Embaixo da casa do Resende É É o que eu imaginava É de Bad Rock É de Bad Rock Onde ele dá lá dentro Hum Bom saber Bom saber Bom saber Bom saber Calma Calma que eu vou fazer uma casinha aqui dentro galera Eles não vão ver nessa escuridão Tá ligado Essa casinha Aí ó Já era Já era Eles não vão ver aqui no canto velho Vamos vazar agora Vamos vazar Vamos vazar Vamos vazar Vamos vazar Vamos vazar Cadê Onde Cadê o lugar que eu entrei É aqui Então eu vou deixar uma portal gun ali mano Qualquer coisa eu entro por ali na hora da guerra Entendeu Na guerra eu entro por ali mesmo E já era Caraca Vai ser louco hein mano Vai ser louco essa guerra Mano Eu vou entrar Meter portal gun Na portal gun Entrei Pandora box Pandora box Pandora box Aí eu vou começar com as nanks TNT 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 Pra caramba Mas a gente vai dar o nosso máximo Pra conseguir né Agora São 4 contra 4 Porque a gente vai chamar a pessoa de fora E o Luiz não vai participar Então vai ficar um pouco mais É fácil Digamos assim Porque não vai ser 5 contra 4 Nem contra 3 né E caraca Eu tinha uma guerra A gente tomou um pau Porque a gente era contra 3 também Não tinha como defender Tá ligado Então Eu espero que vocês tenham gostado Galera Se você curtiu já sabe Deixa aquele like Por favor Aqui embaixo Que é muito importante Pro vídeo E para o canal Beleza Não esquece de conferir Os outros vídeos de hoje Vai sair um trailer de The Walking Craft Hoje Muito sensacional Vamos ter mais 2 vídeos Muito legais Então fiquem Super ligados Aqui no canal Beleza galera Então É isso aí Vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem Like Favorito Comenta e achado E é nóis Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me segue lá também Que é muito importante E é nóis galera Um beijo pra vocês Um abraço E fui E é nóis galera E é nóis galera Obrigado.